Quando o grave faz tu, quando o grave faz tu, a novinha se revela, a bunda dela cria vida, no solinho do favela. Dá sozinho pra ela, cabela! Meninas! Não, para não, gostei só do caralho, se te trava com essa raba, deixa o palma excitado. Não, para não, gostei só do caralho, se te trava com essa raba, deixa o palma excitado. Não, não, gostei só do caralho, se te tor 내�ающa, pra deixa o palma celular, o 포 administer o palmauchar, ele ajuda o palma coupe passará, mas deixa o palma steel, para não, gostei só do caralho, se te tor 내� amount drin, vou para não, gostei só do caralho, se te torna aqui. Até a próxima 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 qua перnais! P看看 que era muito conhecida, e Joga na confissão, é de pato, pato, roda na confissão. Joga na confissão, é de pato, pato, roda na confissão, é de pato, pato, roda na confissão. Ela tá na cair, onde se revela, a chica de ouro, pato, roda na alegria de cabela. Joga na confissão. Joga na confissão.